Se você tá vendo esse vídeo aqui, provavelmente você tem celulite. Você sabia que de cada 10 mulheres, 8 têm celulite? A celulite é causada por vários fatores, principalmente por retenção líquida e falta de exercício físico. Isso faz com que a sua pele fique cheia de bolinhas e faz com que você deixe de usar aquele biquíni que você sempre quis usar. E como que você faz pra acabar com ela? Primeira coisa é beber bastante água, tirar essa retenção líquida. Segunda coisa é fazer exercícios, mas não é qualquer tipo de exercícios. A caminhada, por exemplo, não vai fazer a sua celulite sumir nunca. A gente precisa fazer exercícios de alta intensidade, fazer o seu corpo se transformar em uma máquina de queimar gordura, pra aí sim aquela gordura ir embora e sua pele ficar lisinha. E aí sim você vai poder usar aquele biquíni que você sempre quis e poder ir pra praia tranquila.